Está ficando pra trás. Pô, morrer pra arato desistir não é foda. Aperteu a liderança. Você está na liderança. Aperteu a 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 liderança. Só restam cinco minutos. Aperteu a liderança. Aperteu a liderança. Aperteu a liderança. O que é isso? Muito bem. Poderia ter usado seu talento no campo de batalha. Obrigado.